O Diário de Coimbra está na Quinta das Cunhas, uma povoação da União de Freguesias Taveira, Mial e Erzila, que devido à linha de alta velocidade, corre o risco de desaparecer do mapa. Viemos aqui falar com populares, com moradores e também com o presidente da União de Freguesia, que não deixam de demonstrar grande preocupação, mas ainda mantém esperança que o projeto possa ser alterado. Estamos com o Sr. João e a Dona Alicínia, moradores aqui da Quinta das Cunhas. Como é que estão a assistir a este processo, que foi agora conhecido o resultado do estudo Impacto Ambiental? Ficaram preocupados ou já estavam a contar com esta decisão? Má noite. Má noite. A gente tem uma casinha nossa e chegar aqui e dizer que a gente tem que sair é a tristeza das tristezas. A Dona Alicínia sempre viveu aqui, na Quinta das Cunhas? Sempre vivi aqui, vivi aqui e casei cá e cá estou, tive cá os meus filhos e cá estou. Portanto, nem imagina ter que sair daqui? Nem quero é pensar na cabeça que é isto que vai acontecer. Sr. João, que comentário lhe merece esta decisão? Isto é o que ela está a dizer, é verdade. Também vivemos aqui a vida até agora. Já são 77 anos. Não há dinheiro que pague isto. Não há dinheiro que consiga pagar, agora deitar as casas abaixo e sair daqui para onde? Ver aqui chegar à nossa porta e deitar isto abaixo porque o meu pai, quando era novo, tinha aqui um bocadinho de terra e depois antigamente era acabar, não era como agora empregados. Ele ia para o pé do Valongo, deve saber onde é o Valongo e mais, a pé acabar para comprar um bocadinho de terra para fazer a casa. E depois nós conseguimos mais alguma coisa. E agora chegaria aqui ao pé de nós e haver uma máquina a tirar isto da terra, deve ser um bocado complicado só para quem não pensar um bocadinho, claro. Estamos a ver que, com os nossos olhos, já vivemos aqui, é como lhe disse, já há muitos anos, estamos a ver que não há necessidade. Para aquilo que nós vimos, não é preciso ir lá para os livros, nem para os helicópteros. Para aquilo que nós vimos, não há nenhuma necessidade que venham deitar aqui as casas abaixo. E quanto mais recuarem para ali, menos casas apanham ali sobre o casal Carrito e por aí abaixo. Portanto, a gente não vê qual é a diferença. Isto metendo-se cá na cabecita, a gente vai virando e vai pensando. Mas é triste, é o que eu digo, é só o que eu digo, é triste nós trabalharmos, andarmos aqui, somos uma família, somos poucos, mas é que nos costuma dizer, somos bons. Estamos com o Manuel Vaz, que nasceu e sempre viveu aqui na aldeia da Quinta das Cunhas. Esta decisão do estudo de impacto ambiental acabou por surpreendê-lo ou nem por isso? Não, nem por isso, porque na neapa que houve em Coimbra, no dia 3 de julho, a doutora Cândida Osora já nos tinha dito que era muito difícil a escolha de outro traçado a não ser o 3.1. O 3.1 era o menos projecial no global do trajeto, era o menos projecial no total das coisas. Portanto, mais projecial para a Quinta das Cunhas, mas pronto. Portanto, isto não nos foi nada surpreendente ser o 3.1. Já estamos a contar com esta decisão e nesta altura do tempo. Mesmo o programa de tempo que eles diziam que era fins de outubro, princípio de novembro, ia ser a escolha do traçado. Mas mantém a esperança que as vossas casas possam permanecer intactas. A doutora Cândida Osório disse-nos que no fim da escolha do traçado iam colocar a escala que estava naquele traçado, era uma escala muito reduzida que não dava para ver ao promenor. Iam trabalhar numa escala muito maior que dava para trabalhar ao promenor. E havia uma grande possibilidade de fugirmos das casas, portanto, sem uma casa ser prejudicada. Portanto, é aí que nós temos a nossa fé. Sr. Manuel, recorde-nos um bocadinho, já falou connosco aqui há umas semanas atrás, mas recorde-nos um bocadinho, o Sr. Manuel nasceu aqui na aldeia. Eu nasci aqui, só tive dois anos ausente quando casei. Depois construí, foi o tempo de construir. Construí e vim para aqui novamente e aqui estou e espero não sair daqui, não é? Porque para onde é que eu vou? Epá, nós temos tudo aqui. Temos a nossa pequena agricultura, nossos bens, nossas coisas, portanto, temos aqui tudo e mesmo que vamos logo para o outro lado, o resto fica cá tudo. Estamos com Jorge Mendes, presidente da União de Freguesias, Taveira Mial Arzila. Sr. Presidente, muito bom dia. Conhecido o resultado do estudo de impacto ambiental, esta zona onde nos encontramos, a aldeia da Quinta das Cunhas, a povoação da Quinta das Cunhas irá desaparecer. O que é que o comentário lhe merece esta decisão? Primeiro comentário, eu espero que não. Acha que ainda é possível isso acontecer? Ainda há esperança, porque é assim, na minha perspectiva, aquilo que foi aprovado foi, na realidade, aquilo que foi apresentado à IAPA. Portanto, não houve nenhuma alteração daquelas que nós propusemos, nem nós, nem a Câmara de Coimbra, nem alguns moradores. E, portanto, nós fizemos propostas de alteração. Essas propostas, antes de serem feitas, falámos em reuniões que tivemos com a doutora Cândida, que é responsável pelo IPI, por este projeto, e em que ela nos disse que havia alguma viabilidade, ou até muita viabilidade, em que na Quinta das Cunhas fosse qual fosse o trajeto aprovado, não é? Fosse o 3.1, fosse o 3.2, que poderia depois, na tal dimensão dos 400 metros, porque é que custava a ser aprovado, era naqueles 400 metros que seriam aprovadas aquelas linhas. Portanto, podemos andar nos 400 metros, 100 metros para um lado, 200 metros para o outro. Portanto, e sobre isso, a doutora Cândida disse nos anos, lá na reunião, a mim e algumas pessoas da freguesia que estávamos juntos e também um elemento da Câmara, que havia viabilidade na Quinta das Cunhas, fosse qual fosse o eixo aprovado, que neste caso foi o 3.1, que havia viabilidade de desviarmos das casas. Portanto, nós sabemos que aqui há muita dificuldade, porque também é aqui que nasce o desvio, que também nos vai apanhar algumas casas em Arbelos. Também aí nós temos esperanças de que, na feitura do projeto final, que também haja alguns desvios que possam poupar algumas casas, que também foi essa a nossa proposta. Agora, isto não foi muito mais do que nós estávamos à espera, porque é assim, se são os eixos que estavam propostos, eles tinham que aprovar um deles. Agora, acho que ainda ninguém se debruçou sobre as propostas, quer a população e as pessoas daqui e de outros sítios propuseram quer as autarquias, acho que isso não foi ainda validado.